Olha, em Lagarto, na noite de ontem, foi registrado um duplo homicídio no bairro Estação, lá na cidade. As vítimas foram dois homens, entre eles, um adolescente de 12 anos, executados por cerca de três homens encapuzados. As investigações também estão sendo feitas pela Polícia Civil. Uma jovem de 24 anos, olha só essa história, hein? 24 anos, foi raptada por volta das 8 da noite de ontem, na cidade de Lagarto, também em Lagarto. Ela estava com uma amiga na porta de casa, quando ambas foram abordadas por um homem em uma moto. A colega conseguiu fugir, mas ela foi obrigada a subir na garupa. A vítima foi encontrada uma hora e meia depois, perto do povoado Tanque Novo, em Riachão do Dantas. Segundo a polícia, ela foi abusada sexualmente e só depois conseguiu fugir do indivíduo. A jovem foi levada para a maternidade em Nossa Senhora de Lourdes e depois para o IML. As investigações estão sendo feitas pela delegada Ana Paula Moreira. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a identificar este monstro, este canalha, deve ligar para o Disque Denúncia. Está aí na sua tela pelo número 181. Esta é a realidade da falta de segurança pública em nosso estado, nos quatro cantos desse estado, de norte a sul. É assalto, é homicídio, é roubo, é furto, agora é rapto, é sequestro, é abuso sexual. Gente, só não ver quem não quer que nós estamos no fundo do poço.